Mais menino, mais menino, vice, 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 sai tangendo, sai tangendo Ô arreinado, arreinado, se arreina, se arreina aí, sertaneiro, sertaneiro, nordestino, nordestino Vaqueiros, vaqueiros, guerreiros, guerreiros, rocha um nó de exata rodinha Nós somos aquilo que fizemos, fazemos repetidas vezes, repetidamente Ontem, hoje e sempre A excelência, portanto, não feita, é um ato Recomece, reconstrua sua vida a cada amanhecer Os pássaros cantam a cada amanhecer Obrigado sempre por assistir os vídeos do Braz, com a sensação Macambira Trabalhadores aí, parabéns, BA052 Parabéns a todos os trabalhadores aí, engenheiros, técnicos Trabalha aí no asfalto, parabéns Vocês são verdadeiros guerreiros Parabéns aos caminhoneiros, aos borrageiros Os caminhoneiros que levam aí Todas as cargas, feijão, arroz, macarrão É cama, é guarda-roupa É peça de energia eólica, né? Aero geradores Parabéns a todos os carreteiros A todos os engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos Aos borracheiros, eletricistas, mecânicos, borracheiros Aos agropecuários, vaqueiros, fazendeiros Todos vocês de Chique Chique, Irecê Ipirá, Serra Preta, Povoado Brau Boa Vista do Tupim Boa sorte a todos aí Cheio aí, caqueado, moído Continência e respeito do Braz Cansação Macambira Todos vocês aí de Santa Helena do Goiás Vocês aí do Povoado Gasparino Sítio do Quinto Gasparino Sítio do Quinto Povoado Tingui Planalto Todos vocês que assistem os vídeos Brás de Cansão Macambira Todos nós da China Todos do Brasileiro Todos vocês que estão fora do Brasil Desse planeta Terra aí Cheio, hein? Caqueado, moído da continência A respeito do Braz Cansação Macambira Tem uma cidade chamada Campina do Alto Alegre Capela do Alto Alegre Todos vocês aí de Capela do Alto Alegre Mundo Chapéu, Baixa Grande Mundo Novo Cheio aí em Cacaré do Moído Continência e respeito do Braz Cansação Macambira Todos vocês da cidade de Anguera Todos vocês Serra Preta do Ponto Também Pé de Serra Riachão do Jacuípe Rio Grande do Norte Natal, Paraíba João Pessoa Pernambuco, Recife Alagoas, Maceió Bahia, Salvador Sergipe, Aracaju Maranhão